Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Gabriela Alves e no vídeo de hoje vai ser rotina capilar, um tratamento pós-química e também um corte do meu cabelo. Assisti vários vídeos no YouTube pra me dar um gatilho, pra eu me ter coragem de cortar bastante ele. E é isso gente, desapegar do cabelo, né? Porque o cabelo está danificado, então não adianta nada crescer ele no estado que está. As partes que deram corte químico estão crescendo, então tá ficando estranho. Eu quero cortar bastante, agora eu não tô ligando mais pra comprimento e sim para o encorpamento do meu cabelo. Então quanto mais encorpado, melhor. É isso meus amores, eu resolvi trazer o vídeo mesmo só pra isso, pra cortar o cabelo, porque eu já tô agoniada já com esse tamanho dele assim, sabe? Cheio de pontas. Fica muito estranho. Eu prefiro meu cabelo curto e encorpado do que um cabelo grande e ralo, como eu sempre falo pra vocês. É isso, bora lá pro vídeo, mas não se inscreva no canal, compartilha o vídeo, deixe de dar a dívida nos comentários que eu tô lendo todos. Me segue na rede vizinha que vai estar aparecendo pra vocês. Lembrando que temos vídeo toda semana, então ative as notificações. Bora lá! Então meus amores, primeiramente comecei selecionando todos os produtinhos pra mim utilizar na etapa de hoje. Principalmente tônico pra crescimento, né? Que como vai ser corte, eu já quero estimular o crescimento. Mesmo que eu tenha acabado de fazer progressivo, eu gosto de estimular o crescimento dele sempre, tá bom? Até mesmo pra se igualar as partes que deram corte químico. E esse é meu cabelo desde o último tratamento que eu fiz no vídeo da progressiva. Pra vocês verem, gente, ele tá bem pontudo, sabe? Cheio de pontas e precisando urgentemente de um corte, que vai ser o que eu vou fazer no final do vídeo. E aí eu fui desembaraçando meu cabelo com todo o cuidado. E a melhor coisa que eu fiz foi comprar essa escova aí, porque ela não quebra meu cabelo igual a outra de bolinha. Primeiramente comecei ali com tônico de alho, que ele fortalece a raiz e auxilia no combate à caspa. Além também de combater a queda e o excesso à oleosidade. Eu amo demais esse tônico. Tem me ajudado bastante nessa queda, né? Pós amamentação. Porém, gente, caiu muito o cabelo, principalmente na frente. E que é super normal, tá bom? Já tinha passado isso na minha primeira gestação, então já tô até um pouco mais acostumada. Então por isso que eu utilizo bastante tônico ali pra estimular o crescimento do meu cabelo e desenvolver essas partes que caíram novamente. Faço a aplicação por todo o meu cabelo e fico ali uns 3 minutinhos massageando o couro cabeludo. Depois eu venho com o creme da Scala, que é o que eu utilizo para fazer prepool. Eu uso ele puro ou faço misturinhas quando eu quero um prepool mais nutritivo. Mas sempre será com cremes dessa marca, porque o importante é só proteger as pontas da agressividade do shampoo. Então não precisa ser um creme muito caro. Pode utilizar qualquer um da preferência de vocês. É importante também enluvar bastante o cabelo para que todos os fios recebam o produto. Faço isso sempre, gente. Gosto de enluvar o cabelo, sabe? Eu acho essa parte muito satisfatória. Então eu sempre tô enluvando bastante o meu cabelo. Aproximo sempre ali próximo à raiz, mas sem encostar no couro cabeludo. E depois que todos os fios receberam o produto, eu vou deixar uma pausa de 40 minutinhos para iniciar a lavagem com shampoo. Comecei ali molhando o meu cabelo, segurando o comprimento e ponta para não sair todo prepool. E o shampoo que eu irei utilizar é o SOS Bomba da Salon Line. Ele tem whey protein, vitamina A, óleo de rícino, depantenol e biotina. É para todos os tipos de cabelo. Eu amo ele demais e indico bastante para cabelos fracos e quebradiço. Além também de estimular o couro cabeludo e assim o cabelo cresce mais rápido. Eu gosto de fazer o uso dele uma vez por semana para dar intervalo. Gosto de intercalar com outros tipos de shampoo. Porque eu sinto que se eu utilizar demais pode dar efeito rebote. Então não é isso que eu quero para o meu cabelo. Lavei ali, gente, duas vezes com shampoo, tá bom? Faço aquela limpeza bem profunda e retiro todo o produto, todo o shampoo, estregando bastante para sair todo o resíduo. Para tratamento de hoje vou vir com esse encorpo a cabelo da Haskell. É uma máscara engrossadora, duas vezes mais encorpados, para cabelos finos e ralos. Sem parabenos e sem corante. Ela promove o aumento da espessura do fio, revitaliza o couro cabeludo, além de dar o brilho e o efeito de hidratação. Pego uma pequena quantidade e começo luvando o meu cabelo. Ela é uma máscara um pouco mais consistente, porém ela penetra facilmente nos fios. Não tive nenhuma dificuldade, tá bom? E um pouquinho que eu pegava eu já consegui enluvar bastante do meu cabelo. Enluvei bastante o cabelo, apliquei ele bem próximo à raiz, mas sem encostar no couro cabeludo, como eu sempre faço. E vou deixar de 3 a 5 minutos. Normalmente eu deixo sempre o tempo máximo, tá bom? Então eu deixei os 5 minutinhos ali de pausa. Lavei e finalizei com o condicionador como de costume, tá bom? E deixei ali fazendo uma pré-secagem com a toalha. Depois que eu tiro a toalha, normalmente eu não desembaraço ele. Primeiramente eu venho aplicando o Levin, que é um protetor térmico. Ele é da Salon Line, combate os 7 danos extremos. E ele é maravilhoso, gente. Ele é bem molinho, sabe? Ele deixa meu cabelo bem soltinho. Aplico uma pequena quantidade somente para desembarassar o cabelo. Como a raiz está baixa, não tem necessidade de aplicar fonte de calor. E depois eu vou desembarassando ele com a escova com muito cuidado. Por mais que esteja fácil de desembarassar, né? Eu sempre vou ali com muito cuidado para não quebrar os fios. Após desembarassar todo o meu cabelo, ele caiu uma pequena quantidade dessa vez. Não foi muita. Perto do que caía antes pra mim isso daí, gente, é bem pouquinho. Então eu estou muito feliz mesmo com essa diminuída da queda e da quebra capilar. Depois, como sempre, eu venho com o meu tônico da SOS Bomba. É um tônico fortalecedor para crescimento. Faz a reparação em força, né? Ele é bem completinho e me ajuda bastante, gente, no desenvolvimento do meu cabelo. Eu amo ele demais. E o bom, né, gente, porque é um tônico que você passa e não precisa enxaguar. Por isso que é sempre bom apostar em tônicos assim, gente, sem enxágue, que aí vai agindo no cabelo, né? E ele eu aplico três vezes na semana porque é três dias de cronograma que eu tenho. Depois eu começo ali fazendo a divisão do meu cabelo, que é onde eu vou fazer o corte. Então eu tento dividir o mais reto possível. E dessa vez eu resolvi fazer o corte com ele molhado. Normalmente eu faço com ele seco, mas é só pra ver se as pontas vão ficar menos espigadas. Pego duas chuchinhas ali para me amarrar. Amarro o mais firme possível ali, bem próximo ao finalzinho da orelha, né? Eu faço essa marcação ali. E galera, isso não é um tutorial, tá bom? Não tô auxiliando ninguém a fazer em casa esse corte. Eu faço porque eu gosto de fazer esse tipo de coisa em casa. Eu confio em mim mesma, sabe? Como eu sempre falo pra vocês, eu prefiro me culpar pelos erros do meu cabelo do que culpar os outros. Então façam aí na casa de vocês, se vocês gostam de fazer e já estão acostumados. Eu sei que muitas pessoas preferem fazer em casa, né? Mas é isso, gente. Não tô auxiliando ninguém a fazer. Mas se você se sente confiante, façam aí. Peguei ali um elásticozinho, né? E amarrei a ponta do meu cabelo. Porque é aquilo tudo ali que eu vou cortar, gente. Uns dois dedos de cabelo que está tudo danificado. Então eu resolvi me livrar de uma boa parte logo. E ao longo, né? De cada três meses eu vou cortando somente as pontinhas. Dou uma conferida ali antes pra ver se tá bem retinho, né? E vou ali, gente, com a tesoura mesmo, sem dó e sem pena. E essa tesoura, gente, não é uma tesoura profissional, tá bom? Não indico esse tipo de tesoura. Mas até que tava molada, então deu certo. Deu pra cortar meu cabelo. E aí, gente, deixei o mais reto possível. E fiz a mesma coisa no outro. Vou cortando ali bem próximo ao elástico. E antes mesmo de tirar o elástico, eu gosto de dar aquela acertada com a tesoura. Só pra deixar mais retinho. E aí, após cortar, eu vou ali, tiro o elástico. E verifico pra ver se tá reto, se tá alinhado, se precisa de algum ajuste. Como eu vi que tava bom, resolvi não mexer mais, né? Porque quanto mais eu mexo, mais cagado fica. Então eu deixei do jeito que tava ali mesmo. Só algumas pontinhas que precisava de algum ajuste, né? Eu ia ali com a tesoura com muito cuidado e cortava aonde precisava cortar. Nada mais que isso, tá bom, galera? Não vou mexer mais nesse cabelo de corte. Foi só esse mesmo. É esse que eu faço sempre. E é isso. Deixei meu cabelo secando naturalmente. E após seco, eu venho ali com o meu óleo extraordinário da Oceve. Que é um óleo maravilhoso. Que deixa meu cabelo super levinho. E vocês já estão acostumados, né? Que eu não troco ele por nada, gente. Sempre quando ele acabar, eu vou comprar ele. E também posso testar outros mais baratinhos, né? Ainda não testei. Mas, por enquanto, gente, eu estou amando esse óleo. E aí, eu passo por todo o meu comprimento e pontas. E foi esse o resultado do meu cabelo. Eu gostei demais. Ficou muito macio. E o corte deu uma encorpada nele, assim, surreal. Não achei que ele ficou muito curto. Até porque minha intenção era deixar ele mais curto do que isso, gente. Mas eu gostei demais desse tamanho. Me agradou bastante. Então, eu resolvi não cortar mais. Vou cortar a cada três meses, como eu falei pra vocês. Somente as pontinhas. Bem pouquinho mesmo, gente. Agora, eu quero que ele cresça, né? Já que ele está mais encorpado. E eu estou muito feliz com esse resultado. Super aprovado o tratamento de hoje. Porque é um tratamento, assim, bem profundo. E é um tratamento rápido também. Eu super indico para as pessoas que tenham o cabelo quimicamente tratado. E é isso, gente. Eu gostei demais. O cabelo ficou muito brilhoso. E depois desse corte, né? Eu vou estimular bastante crescimento, como eu falei com vocês. Através de rotinas capilares e vitaminas. E eu iria atualizar vocês sobre o resultado das vitaminas que eu comecei a tomar, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, se você é novo aqui. Ative as notificações, temos vídeo toda semana. E deixem um like pra estar me ajudando. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.